Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. O que é maternidade pra você? Sim, mesmo pra você que ainda não é mãe, talvez nem vá ser. Minha pergunta é simples, quando eu falo maternidade, o que vem em sua cabeça? É aquele momento em que a mulher se sente plena, completa e merecedora por gerar um filho. Quando sua vida finalmente faz sentido? Mas será que é tudo realmente assim? Hoje a romantização da maternidade é algo muito debatido pelas mulheres. Esse estereótipo de mães quase perfeitas e guerreiras, Enchem o imaginário popular como se elas, depois do parto, Assumissem uma capa de provedora de todas as soluções, Cuja vida é plenamente completa e feliz com a chegada de um bebê. Mas a maternidade talvez não seja assim. A vida de uma mãe passa longe da calmaria, do descanso e do autocuidado. Em muitos casos, elas se veem cuidando de tudo ao mesmo tempo, Porém, sem olharem para si mesmas. Mas em tempos de pandemia e de redes sociais, A vida real pode ser vista e acompanhada pela internet. Mulheres mães usam suas contas no Instagram, por exemplo, Para mostrar um pouco como é a realidade da vida de uma mãe. Com as crianças, mostram seus desafios, suas questões, Sua rede de apoio, quando existe. E com isso, ajudam outras mães que buscam afeto e afago em seus caminhos. Maternidade real. Esse é o tema do Toda Mulher de hoje. Para conversar comigo, eu recebo Igleide Namara Ferreira, Psicóloga, mãe de duas meninas, 17 e 10 anos. Aline Gomes Nunes, influenciadora digital. Mãe de uma menina, de um ano e quatro meses. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. E vamos falar sobre maternidade real, né? Tal como ela é. Sejam muito bem-vindas. Eu queria começar perguntando para a Igleide, Já que já tem duas filhas, uma já está na adolescência. Eu queria saber essa questão da romantização. Mudou, você tinha uma idealização de como era ser mãe e ser mãe. O que mudou para você? Olá, Marieta! A gente sempre romantiza, né? Filho lindo, tudo arrumadinho, tudo perfeito. E isso não acontece. É, o filho fica arrumadinho, lindo e perfeito na hora que você vai mostrar para as pessoas, né? É uma festinha. Mas, assim, muda muito o seu dia a dia. Desde o primeiro dia. É, tudo muda. E não tem uma receita de bolo. É uma adaptação. A gente vai se adaptando ao filho, assim como ele vai se adaptando também a gente. Mas, é cansativo. São noites sem dormir. Hoje, eu tenho uma de 10 e uma de 17. Ainda não durmo todos os dias. De vez em quando, você levanta e vai lá e olha no quarto. Está bem? Não está? E o dia a dia de uma mãe, ele não se resume a só cuidar do filho. A estar voltado só para ele. A gente acredita, né? Romantiza essa coisa. Poxa, voltado para o meu filho, vai ser perfeito, lindo, maravilhoso todos os dias. Mas, aí, e a mãe e a gente? A gente cansa. A gente fica cansada. Tem hora que dá vontade de fazer com que o filho durma rápido para você poder descansar um pouco. Para você poder cuidar de você. Você começa a perceber que você deixa de ser você. Para ser a vida do filho. E tem aquela cobrança externa, interna nossa também. Preciso ser perfeita. Mas, qual é essa perfeição? É entender que, para mim, eu passei a entender que eu tenho limites. E a reconhecer os meus limites. Mas, confesso que no início foi muito difícil. Durante muitos anos foi muito difícil. Então, aí, eu já quero pegar esse gancho para a Aline. Aline, primeiro filho, muito jovem. Ainda é um bebezinho. Não chegou nem aos dois anos. E você, Aline? Conta para a gente essa experiência. Foi o filho planejado? Não. Eu quero ser mãe. Vou me programar para ser mãe. Ou simplesmente aconteceu? Olha, não foi planejado. Na verdade, eu nem queria ser mãe. Na minha cabeça, eu não ia ser mãe. Eu falava para as pessoas que não queria. Aí, quando aconteceu, até sim, foi algo que me deixou chocada. Passou um filme na minha cabeça. E eu já tinha uma certa experiência por ajudar a minha mãe com os meus irmãos. Mas, depois que eu me tornei mãe, eu vi que era completamente diferente. Apesar de eu ter aquela experiência, a situação era muito maior do que eu imaginava. E, Glede, você que já tem, digamos, uma larga experiência. Lembrando que cada casa é um caso. Cada mãe, cada educação é uma educação. Mas, você com duas meninas, você já sente aquele start? E consegue contornar, por exemplo, você mesma citou. Às vezes, eu deixo de cuidar de mim. Você consegue identificar? E quando e se você consegue? Como que você faz? Porque a mãe não deixa de ser mulher, de ser esposa, de ser filha, de ser amiga. De ter a sua vida. Você consegue identificar quando você está se perdendo? Ou se doando demais? Ou isso não existe? Sim, sim. Hoje eu consigo. Antes, não. Hoje eu consigo perceber a hora que eu preciso parar e dar conta de mim. A hora que eu não consigo dar conta das necessidades delas. Aquela coisa de que você está em casa, trabalhando remoto. E aí, chega o filho. Mãe, não consigo. Nesse momento, não dá. Não posso parar. Hoje, eu consigo fazer isso. Hoje, eu consigo parar e falar, não, eu preciso tomar aquele banho tão sonhado de uma mãe. Sem ter filho batendo na porta, sem ter filho chamando. Hoje, eu consigo porque eu sempre vim dialogando muito com elas em relação a isso. Entender os meus limites e passar para elas que eu também tenho os meus limites. Que eu também tenho as minhas necessidades. E tudo isso através de muito diálogo. Mostrando para elas que tem um momento que é delas, que é com elas. Mas eu tenho um momento que é meu, que é para mim também. Como, às vezes, eu quero assistir um filme que não é para a idade delas. Então, naquele momento, elas estão em outra atividade, fazendo outras coisas. Ou estudando. Ou a menor brincando. A maior com as amigas via internet. E eu estou ali, não. Eu quero assistir esse filme. Esse é o meu momento do filme. Eu já tenho até os meus horários certos para isso. Aline, você. É uma experiência diferente da Igleide. Estamos falando, eu citei, pandemia. Pandemia, muita coisa mudou. Praticamente tudo mudou. A maternidade mudou. E a gente, hoje em dia, utiliza a internet, essa ferramenta tecnológica, para se comunicar. E as redes sociais, como nunca, explodiram. Principalmente Instagram. Você usa a sua conta. Você é uma influenciadora digital. E eu visitei. E você fala bastante de maternidade. Você teve esse start? Algum start aconteceu para você falar. Não, eu preciso mostrar a rotina de uma mãe. Não aquilo que o imaginário acredita. Sim, né? Desde a minha gravidez, eu procurava sempre me informar mais. Procurar conhecimento sobre esse mundo materno. Depois que eu tive minha filha, né? E eu vendo em alguns perfis que mostravam coisas muito superficiais. Não mostrava o que realmente acontecia. Aí eu acabava que via, mas não me identificava com aquilo que elas passavam. E muitas passavam. Mas claro que tem influenciadoras que mostram, né? Realmente o que acontece. Mas são poucas. A maioria só mostra o lado mais tranquilo, mais foco, mais bonitinho. Aí eu tive essa ideia, né? Eu comecei aos poucos e mostrando a minha rotina, como era, como realmente é difícil, a exaustão materna, como é cansativo. As noites, em claro, né? Com o bebê. E acabou que foi chegando muitas mães que foram se identificando com isso. No começo, né? Foi só algo assim, bem simples. Nada. Eu não imaginei me tornar uma influenciadora. Mas quando eu vi muitas mães se identificando, mostrando, olha, eu também passo por isso. É algo que acontece comigo. E eu não tinha visto outras influenciadoras passando isso. Aí eu pensei, olha, eu estou fazendo diferença, né? Tem alguém se identificando comigo. Aí eu pensei, não, eu vou continuar mostrando minha rotina, tudo. E foi quando eu vi que eu estava influenciando pessoas. E, Gleide, pegando esse gancho da Aline, né? De influenciadora digital, mas da forma real, digamos assim. Por que você acha que as mães, elas... A gente sabe que a sociedade romantiza por si só, já romantiza a maternidade. Mas por que as próprias mães, elas não mostram a realidade, né? Eu li alguns artigos sobre isso. Pelo contrário, elas são massacradas ao dizer que gosto do meu filho, mas não gosto de ser mãe. Por que que na internet existe infinitamente mais mães, digamos, irreais do que a maternidade real? Eu acredito que isso venha de uma criação que a gente... Bem antes, né? Dos nossos pais, mães, em que eles viviam mais em casa para os filhos. E aí, nós fomos criados com aquela coisa de que a mulher, ela precisa cuidar, né? O homem, ele caça e traz para casa. E a mulher, não. Ela tem que estar sempre mais voltada para o filho. E que não é uma verdade hoje. E ainda bem que tem mães como a Aline que mostram a realidade dela, delas, né? E o que acontece é que, quando eu comecei também, assim, a apostar sobre a realidade de uma mãe, né? Eu comecei a perceber que pessoas chegavam falando assim, nossa, eu também sinto a mesma coisa. Eu também passo por isso. Só que, ao mesmo tempo, elas têm vergonha de dizer, né? Porque é mascarado isso porque é feio. Por que é feio dizer que eu estou cansada de cuidar do meu filho? Por que é feio dizer que hoje eu gostaria muito que ele ficasse assistindo o desenho dele e que eu pudesse fazer uma prancha no meu cabelo, né? Não, porque você precisa se doar o dia inteiro para aquele filho. Mas vale, né? Além de se doar, eu percebo muito que não é apenas a doação. Você tem que se doar dizendo que está tudo bem, que sou muito feliz com aquilo. Sim, sim. Eu passei por essa situação. Me olhavam, né, como uma mãe perfeita, sabe? Nossa, você é perfeita. Ah, por que que a fulana não aprende com você? E aquilo começou a me incomodar, sabe? Começou a me incomodar porque eu não era perfeita. Quando você fecha a porta da sua casa, só você sabe o que acontece dentro. Né? É aquela coisa de realmente, tem que mostrar tudo lindo e maravilhoso. E não é, não é tudo lindo e maravilhoso. Eu estou cansada, eu estou sorrindo, mas por dentro eu não estou sorrindo. Eu estou cansada. Pegando o cansaço. Desculpa te interromper, Igleth. Pegando essa questão do cansaço. Já jogando para a Aline, porque eu não sou mãe, mas enquanto bebê, com menos de dois anos, tem a questão também da amamentação, tem a questão das noites mal dormidas. Você se sente, Aline, ou já passou por julgamentos de outras mães ou de outras pessoas, porque todo mundo sabe lidar com o filho do outro, né? Você já sentiu esse tipo de crítica? Com certeza. Sempre tem a crítica, tem um julgamento. E vem muitas vezes de outras mães, o que é mais incrível. Porque a gente se sente, né, a vontade de falar, olha, hoje eu estou cansada, eu estou exausta, a noite foi mesmo, assim, difícil. Aí vem as pessoas falando, ah, mas você teve filho. Agora não dá para reclamar. Porque tem muita gente que fala isso, né? Porque a gente teve, a gente tem que ficar calada, a gente tem que passar tudo calado. Não pode me mostrar que está cansada, que está exausta, que quer um tempo, né, só para a gente, que quer sair um pouco. Sempre tem esses julgamentos. O Toda Mulher vai para um intervalo rapidinho, por isso não saia daí. Eu volto já já com o tema Maternidade Real. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.